O-Pine é uma distribuição independente, não comercial, leve, orientada à segurança, focada na simplicidade para servir de propósito geral. Foi desenvolvida inicialmente pelo norueguês Nathanael Coppá no início de agosto de 2005, e que inclusive o cara ainda mantém um projeto, que começou como um fork do projeto LEAF, sigla de Linux Embedded Appliance Framework, que é uma coleção de distribuições Linux que começou como um fork da distribuição Linux on Flop. É, bem nessa. Um fork de um fork. Doido, não? Isso que eu acho o máximo na liberdade do Linux. A questão é que o LEAF queria manter a distribuição pequena o suficiente que coubesse em um disquete, enquanto que o O-Pine queria adicionar pacotes mais pesados como o Proxy, servidor de arquivos, de impressão e de domínio, servidor web, firewall, VPN, VoIP, e muito mais, além de adicionar recursos de segurança e novas versões do kernel. O nome vem exatamente dos Alpes. E apesar de não existir distribuições baseadas no O-Pine, o O-Pine é patrocinado pelas empresas Gigabyte, que é a gigante fabricante de placas-mães, a Scaleway, que é uma empresa gigante de soluções em nuvem, a VPS3.cz, que é uma associação que roda servidores virtuais, a Pact, que constrói soluções em nuvem a partir do zero, e a RapidSuite, que é uma empresa forte no Reino Unido. O O-Pine é uma das imagens ISO oficiais do Docker Hub, sendo necessário somente 5 megas para funcionar no Docker. Suas principais características incluem a escolha do uso da biblioteca Muscle Libc, ao invés da tradicional Glibc, e o BusyBox para suas utilidades centrais, ao invés da tradicional Bash. Essas duas ferramentas o tornam mais eficiente em recursos do que as distribuições tradicionais dadas como GNU Linux, que utilizam Glibc e Bash. Existe uma tabela que compara a Muscle com a UCLibc, a DiteLibc e a Glibc. Sendo franca, eu acho que vale muito a pena. Possui um gerenciamento de pacotes próprios, chamado APK. Esses pacotes binários são refinados e divididos, oferecendo ainda mais controle sobre o que você instala, e que mantêm o seu ambiente pequeno e eficiente. Utiliza o OpenRC como NIT padrão. O O-Pine é projetado com segurança em mente, para isso possui port do patch não oficial do GRSecurity, Pax, aplicado ao seu kernel. Apesar que você pode configurar e compilar o seu kernel no O-Pine. E é uma das poucas distros que fazem uso do Pax. Todos os binários do UserLand são compilados como Pai, como proteção em Stacks Meshing. Possui duas versões, a Edge, que é a árvore de desenvolvimento do O-Pine, e não é aconselhado para o uso do dia a dia, e a versão Stable, que é a versão para uso em produção. Falando em versões, há vários lançamentos do O-Pine Linux disponíveis ao mesmo tempo. Não há ciclo de lançamento, mas a cada seis meses é feito um snapshot no Edge, e é feito um lançamento. Há suporte para cada lançamento estável por um período de tempo, que normalmente é de dois anos. Então digamos que o Edge é o Rolling Release, e o Stable é um LTS. Podem ser feitas correções, além dessas, em solicitação e quando patches estiverem disponíveis. Para download, existe disponível a Standard, que é o O-Pine como pretendido ser, apenas o suficiente para inicializar. que é uma imagem pequena de 108 MB na versão de 64 bits, e de 83 MB na versão de 32 bits. A Extended, que é o O-Pine com pacotes mais comuns utilizados, próprio para roteadores e servidores, e que roda a partir da RAM. Possui mais ou menos 342 MB na versão de 64 bits, e mais ou menos 288 MB na versão de 32 bits. Tem o O-Pine com Kernel Vanilla, que é para troubleshooting do Kernelicious, o Virtual, que é similar ao Standard, só que com o Kernel otimizado para máquinas virtuais. Tem um inclusive específico para Zen. O Mini Root File System, que é para uso de containers, como já mencionado. ISO para Raspberry Pi, e uma para build geral, com outras arquiteturas ARM. Então é isso galera, esse é o primeiro capítulo de Os Vários Sabores de Linux, que está de volta. Eu espero que vocês tenham gostado. Procurem conhecer essa distribuição, porque ela tende a tomar bastante mercado. E é isso, se você não é inscrito, não deixe de se inscrever. Se curtir, não deixe de curtir e compartilhar. E se você quiser contribuir para o canal, vou deixar o link na descrição do meu projeto aqui no Padrim, beleza? Lembrando que você também ganha com isso. Então é isso, um abraço e falou! Música 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 Legenda Adriana Zanotto